População interdita trecho da BR-242 em Marechal Deodoro, cobrando entrega de casas. Batista Filho foi pra lá direto. A BR-424 foi interditada por volta das 5 horas da manhã de hoje, por moradores da Rua da Palha, que moram às margens da rodovia, próximo à entrada do conhecido Broma, na Santa Rita, em Marechal Deodoro. A população que mora nesses barracos feitos de taipa, ocupa esse espaço há cerca de 50 anos, vivendo em condições abaixo da linha de pobreza. Quem mora aqui vive basicamente do que consegue retirar da lagoa. Nessa área, não há o mínimo de infraestrutura que possa permitir uma vida digna para essas pessoas. E a situação piorou com as chuvas que estão caindo intensas em Marechal, já há pelo menos uma semana, não é isso, Edivaldo? Com certeza. E nós nos encontramos hoje numa situação que muitos familiares estão perdendo suas casas, seu localzinho, onde foram cadrasteados aqui, passou um cadrasteamento pela prefeitura, e chegou a situação da documentação ser assinada, as casas já foram feitas em vistoria, e as famílias hoje desobrigadas, esperando a entrega da chave, entrega hoje, entrega amanhã, entrega hoje, entrega amanhã, era para o dia 14, dia das mães, não foram entregas, era para o dia 28 desse mês, que estava previsto, já passaram para o mês de agosto, e ninguém sabe até onde vai, e nós que sofremos com essa situação. Desde aquele acidente com a caçamba, que invadiu uma casa, que essa promessa ficou mais forte, e não se teve nenhum resultado daquilo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que até já esqueceram aquilo ali, né? Com certeza eles já esqueceram aquilo ali, já chegaram a um ponto de não lembrar que nós aqui existimos, que com certeza nós existe para eles em quatro anos. Como é que é viver num lugar assim? Rapaz, viver num lugar assim é não viver, né? É olhar para as crianças assim, chegar o remorso, nós teríamos que segurar as lágrimas, porque nós nos encontramos em uma situação hoje que só Deus nem a causa. Major, por que as casas dessas pessoas não foram entregues até agora? Bem, segundo o doutor Silvio, promotor de justiça aqui de Marechal Deodoro, que vem acompanhando o caso desde o início, foi encontrado uma série de irregularidades durante a fiscalização do processo que serão entregues às casas do residencial Gislane e Matheus. Então, em virtude disso, ele conseguiu encontrar pessoas que não eram daqui de Marechal Deodoro nessa lista. E, como foi detectado, essas pessoas foram retiradas porque não faziam parte da população aqui de Marechal. Enquanto tem pessoas daqui que não foram cadastradas, outras de fora tinham sido cadastradas. Então, isso foi detectado e foi feita uma auditoria para que essas pessoas fossem retiradas e colocadas pessoas aqui de Marechal nessa lista. Para ver pessoalmente a situação em que estão essas famílias, o promotor de justiça, doutor Silvio, e o secretário de governo, o Luciano, vieram pessoalmente. Doutor Silvio, o que o senhor pode dizer para essa comunidade nesse momento? Veja bem, a gente está, desde o ano passado, estávamos em afrente para resolver essa questão das casas e repassamos para o município federal. E hoje eu vim aqui porque teve essa mobilização na comunidade e me comprometi com eles formar uma comissão e diretamente a prefeitura tentar resolver da melhor forma possível. Como vocês estão vendo, a situação aqui é caótica, as chuvas não param de acontecer aqui no estado e a gente tem que resolver isso o mais rápido possível. Secretário, por que essas casas não foram entregues até agora? Desde que o prefeito Cacau assumiu, ele vem incansavelmente, Batista, querendo fazer a entrega das casas. Foi um compromisso de campanha dele. Fizemos os sorteios das casas no meio de abril, mas alguns entraves burocráticos, tipo a liberação do Banco do Brasil junto à construtora, causa esse problema para entregas das casas. Estivemos já solicitando uma reunião com o Ministério Público Federal, que é o órgão interventor nesse processo. Estamos também com o apoio do doutor Silvio, que incansavelmente vem nos ajudando para que a gente possa fazer essas entregas. Essa semana o nosso procurador-geral do município esteve no Ministério Público Federal para pedir uma audiência e falar sobre esses problemas para que a gente alcance rapidamente um consenso e a gente possa entregar as casas da população.